Item 2, processo 48.500, 17.54.2013, 3. Cálculo dos montantes a serem repassados às distribuidoras nos termos do decreto 7.945 de 2013. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Por meio da nota técnica 72 de 2013, a SRE propôs a abertura de audiência pública a fim de obter contribuições à proposta de regulamentação do decreto 7.945, que trata de repasse de recursos da CDE às distribuidoras de energia elétrica. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de implementação das medidas decorrentes do decreto 7.945. O artigo 13 da lei 10.438 estabeleceu algumas novas funções para a CDE. No inciso 4, se coloca que a CDE pode ter dispêndios para atender a finalidade da modicidade tarifária. E o inciso 8º do artigo 13 da lei 10.438 diz que também a CDE pode prover recursos para compensar o efeito da não adesão da prorrogação das concessões. E o decreto 7.945 determinou uma inclusão no artigo, o artigo 4º A, no decreto 7.891, que regulamentou esses dispositivos dos novos dispêndios da CDE. Essencialmente, o que se coloca aqui é a cobertura da CDE para a exposição ao risco hidrológico, parágrafo 5º do artigo 1º, a exposição involuntária ao mercado de curto prazo decorrente da não adesão ao regime de cotas por algumas hidrelétricas, o custo do ESS por despacho fora da ordem de mérito e o valor da CVA de compra de energia. Então, essencialmente, são esses os dispositivos, esses os comandos que estão no decreto 7.945, mas que demandam regulação por parte da ANEL, a matéria previamente submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da lei 9.427, e está em condições de ser submetida à diretoria. De acordo com o decreto 7.945, serão repassados às distribuidoras recursos da CDE para fazer frente aos seguintes custos. E aí estão discriminados os custos. Abaixo, na fundamentação, tem o tratamento de cada qual. O risco hidrológico associado às usinas hidrelétricas participantes do regime de cotas foi transferido às distribuidoras com direito de posterior repasse ao consumidor final e implica operacionalmente o custeio da exposição ou a percepção da sobra de energia valoradas da PLD resultantes da comparação entre a energia alocada a cada participante do MRE e a energia contratada para entrega no mês em questão. De acordo com o decreto, o montante mensal do repasse em referência deve ser homologado pela ANEL considerado o resultado do processo de contabilização no âmbito da CCE. Nesse sentido, a fim de viabilizar o repasse em referência, caberá à ANEL de posse dos dados fornecidos pela CCE apenas editar ato normativo competente para comandar à Eletrobras o pagamento dos recursos. A fim de promover o repasse mensal dos custos referentes à exposição involuntária no mercado de curto prazo relativo ao montante de reposição não recontratado em função da não adesão ao regime de cotas por parte de algumas hidrelétricas em conjunto com a não realização do leilão A-1 para entrega em 2013, por sua vez, cabe à ANEL discriminar qual a fração da referida exposição involuntária efetivamente corresponde aos aludidos motivos. Adverte a SRE que a apuração dessa fração é feita por meio de estimativa calculada de acordo com as seguintes etapas. A primeira etapa define-se para cada distribuidora o montante de reposição não atendido com a alocação de cotas em base mensal, como a estimativa para a exposição involuntária decorrente da não adesão à prorrogação de concessões. Verifica-se o resultado mensal da contabilização pela CCE. Se houver exposição com necessidade de compra no mercado de curto prazo, apura-se o PLD médio pago pela distribuidora. Na sequência, calcula-se a diferença entre o PLD médio e a tarifa de aquisição de energia considerada no último processo tarifário da distribuidora. E, por fim, homologas para o repasse da CDE, o resultado da multiplicação dessa diferença pelo menor valor entre a exposição contabilizada pela CCE e a exposição involuntária estimada pela ANEL. Ressalta ainda a SRE que o montante de reposição não atendido com a alocação de cotas deverá ser reavaliado depois da realização do leilão destinado à contratação de energia existente com previsão de suprimento a partir de julho de 2013. A última hipótese de repasse mensal autorizada pelo Decreto 7945 refere-se ao valor de encargos e serviços do sistema contabilizado mensalmente pela CCE exclusivamente por despacho fora da ordem de mérito. As distribuidoras arrecadam via tarifa um valor estimado de encargos e serviços do sistema com um posterior ajuste via CVA entre o valor pago e o considerado na última cobertura tarifária. O valor efetivamente suportado pelas concessionárias no cenário hidrológico atipicamente desfavorável constatado em 2013 ficou significativamente aquém daquele considerado em seus processos tarifários. A semelhança da primeira hipótese de repasse competirá à agência tão somente à homologação do valor com base nos dados fornecidos pela CCE e à emissão de comando de liberação de recursos para a Eletrobras. Por fim, estabeleceu o decreto que o saldo positivo da CVA correspondente ao pagamento de encargos e serviços do sistema e de compra de energia será total ou parcialmente coberto via um único repasse anual pela CDE com a posterior recomposição do fundo pelos consumidores finais de energia recomposição essa diluída no prazo de até 5 anos com a atualização pelo IPCA. Destaca a SRE que o objetivo do repasse é retirar o ônus do consumidor de reconstituir o caixa da distribuidora integralmente no período tarifário subsequente sem prejuízo da distribuidora receber tal valor à vista via CDE a fim de recompor seu fluxo de caixa. Recomendo a SRE que seja estabelecido um piso de 3% de impacto tarifário médio a partir do qual as CVA de encargos e serviços do sistema e compra de energia são repassadas progressivamente. O percentual de 3% corresponde aproximadamente à média dos impactos tarifários positivos resultantes do terceiro ciclo de revisão tarifária mas sua aplicação como parâmetro de repasse será estendida também aos processos de reajuste. Diante da urgência na efetivação dos repasses em tela sobretudo para fazer face à liquidação correspondente ao mês de janeiro cumpre acatar a recomendação da SRE para que seja dada a aplicabilidade imediata da proposta submetida à AP com possibilidade de ajustes posteriores caso haja a alteração na minuta de resolução normativa. Cabe ainda delegar à SRE a competência para emitir despachos mensais com os valores apurados de risco hidrológico, exposição involuntária e encargos de serviço do sistema por força de despacho fora da ordem de mérito. Do exposto e considerando que consta do processo em tela voto por determinar a abertura de audiência pública no período de 28 de março a 10 de abril de 2013 exclusivamente por meio de intercâmbio documental com a finalidade de obter contribuições à proposta de regulamentação do Decreto 7945 de 2013 autorizar a aplicação do mecanismo submetido à audiência pública para a liquidação correspondente ao mês de janeiro de 2013 e delegar à SRE a competência para emitir despachos mensais com os valores apurados de risco hidrológico, exposição involuntária e encargos de serviço do sistema. É o voto. Em discussão. Julião, uma sugestão aqui, talvez no item 2 ao invés de precisar o mês de janeiro autorizar até que seja deliberado eventualmente pode alcançar o outro mês, não é isso? Não, então, fica melhor mesmo para evitar que depois a gente tenha que fazer uma nova autorização enquanto o processo não é aprovado eu vou fazer a incorporação. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por abrir a audiência pública no período de 28 de março a 10 de abril de 2013 exclusivamente por meio de intercâmbio documental com a finalidade de obter contribuições à proposta de regulamentação do decreto 7.945-2013 e autorizar a aplicação do mecanismo submetido à audiência pública para a liquidação correspondente a partir de janeiro até que venha a ser aprovado o regulamento em definitivo e delegar à SRE a competência para emitir despachos mensais com os valores apurados de risco hidrológico, exposição involuntária e encargos de serviço do sistema. Próximo item.